Bruna Marquezine já foi traída por Neymar, segundo suposta a fé. A ex-modelo húngara Gabriela Gaspar, que entrou na justiça contra Neymar, pedindo teste de paternidade da filha Jasmine Zoe, afirmou que a atriz Bruna Marquezine já foi traída durante o relacionamento com o jogador. Durante o programa, Programa da Tarde, da TV Meio, ela disse que ambos não usaram preservativos no ato sexual e detalhou que conheceu o atleta em 2013 em um jogo da seleção brasileira. Época em que Neymar ainda namorava Bruna. Pelo contrário, foi o calor do momento. Em 2013, ganhei um ingresso VIP para a partida da seleção brasileira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Como presente de um velho amigo, fiquei muito feliz, disse. Por conta da diferença linguística entre ambos, Gabriela contou que não entendia muito bem o que o atleta falava. Após a partida, pude conhecer os jogadores de futebol, inclusive Neymar. Nós olhávamos muito. Mas não nos entendíamos muito, porque eu não sabia português naquela época. Estou aprendendo agora, lembrou. Porém, ela não ficou muito tempo, pois tinha que voltar ao seu país. Ficamos mais próximos naquela noite. Infelizmente, tive que voltar para casa, na Hungria, no dia seguinte, declarou. A ex-modelo afirmou que tem certeza sobre Neymar ser o pai de sua filha. Porém, afirmou que o teste de DNA e o processo de paternidade não é fácil. Como moro na Hungria, o teste de DNA é um pouco mais demorado. Pois ainda preciso pegar os documentos para irmos ao laboratório. Entendo que Neymar já enviou a amostra de DNA. Ainda não recebemos documentos para ir ao laboratório. Concluiu. Durante um encontro de amigos, um dos assuntos, claro, foi a saudade de Marcelo Rezende. Estreiremos conversar. A pedro de radios se Roughelia, porra de chillладinha, com risco, Enfântенного. O VA11,